Então mesmo, prevenir o surgimento de mais casos de câncer do colo do útero. Esse é o objetivo de um projeto de lei que garante o acesso à vacina contra o vírus HPV na rede pública para mulheres com idade entre 9 e 40 anos. A proposta está na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Sílvia faz tratamento para curar um câncer que começou no colo do útero. Há um ano, ela descobriu a doença. Passou por uma cirurgia e por sessões de radioterapia. O câncer foi provocado pelo vírus HPV. O tratamento é muito forte e é difícil. Hoje está sendo muito difícil para mim. O câncer de colo de útero é o segundo mais frequente entre as mulheres. Perde apenas para o de mama. A cada dia, 51 novos casos são descobertos no Brasil. Mais de 90% deles são causados pelo HPV, presente na maioria das mulheres que já tiveram relação sexual. 70% das mulheres que já tiveram relação sexual podem ter a presença do HPV. Mas a presença do vírus não quer dizer lesão que possa levar ao câncer de colo do útero. A doença se manifesta principalmente em mulheres de 20 a 40 anos. Para evitar e até curar o câncer, todo ano a mulher tem que fazer o exame papanicolau. O exame papanicolau é uma coleta de células da região do colo do útero. É feito pelo ginecologista diretamente no colo do útero, onde as células são colocadas em uma lâmina e essa lâmina é encaminhada à análise do patologista. Nessas células pode-se identificar lesões iniciais que não são o câncer ainda, mas que podem gerar o câncer no futuro. Outra forma de prevenção é a vacina contra o HPV. Nas mulheres que ainda não tiveram relação sexual, a eficácia chega a 97%. Mas a imunização não trata nem elimina o vírus. A vacina ainda não é oferecida na rede pública. São necessárias três doses e cada uma custa entre 200 e 400 reais. Um projeto de lei do Senado garante a vacinação gratuita de mulheres de 9 a 40 anos. Estudos já desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, enfim, todos, da Sociedade de Ginecologia, todos mostram que a vacina é importante. Não há mais dúvida quanto à eficácia da vacina. O problema ainda é o custo. Tem que ter a vacina porque a mortalidade, a incidência de câncer de colo no Brasil é muito alta. Então, toda e qualquer ação de saúde que venha a minorar o problema é interessante e importante. A vacinação na rede pública já é feita em outros países, como Estados Unidos, México e Panamá. No Brasil, o Ministério da Saúde estuda incluir a vacina no calendário de imunização de meninas entre 9 e 13 anos. No primeiro ano, a medida deve custar 600 milhões de reais, mais da metade do valor do atual programa de imunização. Mas o governo é contra o projeto de lei. Todos os estudos internacionais e a própria recomendação da Organização Mundial de Saúde dizem que a vacina só é eficaz entre meninas dos 9 aos 13 anos. Porque depois que começa a atividade sexual, a vacina não tem nenhuma eficácia. A relatora defende a proposta, mas pretende fazer mudanças. É que, às vezes, não tem dinheiro para tudo. Mas isso daí, eu acredito que vale a pena. Eu acho que nós temos que atingir... A Anvisa até propõe de 9 a 25. Eu estou pensando, eventualmente, até baixar para 9 a 13, para conseguir vacinar todas as meninas do país, de 9 a 13. Aí nós teríamos um efeito, realmente, que nós teríamos resultado fantástico. Enquanto a vacina não chega à rede pública, Silvia economiza para imunizar a filha Vitória, de 10 anos. Esse ano, meu projeto é esse. Ela pode começar a vida sexual aos 30, não faz mal, ou 20, ou 18, tanto faz. Mas a vacina tem que ser bem mocinha, antes de começar a vida sexual. Mesmo quem tomou a vacina tem que fazer o exame Papa Nicolau. A vacinação não vem de encontro às políticas de coleta de exame preventivo anual. Essas políticas continuariam funcionando, porque isso é que é efetivo na prevenção do câncer do colo do útero. A senadora Marta Suplicy disse que vai apresentar o relatório do projeto até março. A proposta vai passar pelas comissões de direitos humanos e de assuntos sociais, antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados.